E aí meu amigão, firmeza, João Elson aqui da Motor Forte, estou aí de novo com uma dica bacana cara Então pega papel e caneta para você anotar, quer ver só? Um dos sensores mais necessários de se testar na oficina é o sensor MAF De todos os carros que ele trabalha, que a grande maioria é digital Qual que é a sacada? O que eu quero passar para você? Como é digital, nesse caso aqui a gente mede em frequência O que tem a ver isso, João Elson? Se o teu osciloscópio for um Hantec, ele vai te dar a frequência aqui quando você seleciona E o nível do trigger, ele não depende, ele não depende do trigger para marcar isso aqui A única coisa que o trigger faz aqui é uma estabilização melhor na imagem Quer ver só? Quando eu descer, está vendo ali? Estou descendo a flechinha E quando eu chegar aqui alinhado com o sinal, ela estabiliza Essa é a única coisa que ele faz Mas a frequência ali não interfere em nada Ela vai dar ali sempre a leitura correta Já esse outro aqui é diferente Esse osciloscópio aqui se for o seu, tá bom? Ele é um pouco diferente Ou seja, se você não acionar o trigger Ele não lê a frequência Quer ver só? Estou aqui com um diagnóstico Que é de uma Hilux Tá vendo? Maf da Hilux aqui e tal O que é que acontece? Está vendo aqui essas medidas aqui embaixo? Tensão, tensão máxima, tensão mínima E aqui frequência HZ Está vendo que não tem nada aqui na frente? Está zero aqui, zerado O que isso significa? A ferramenta não lê Ela não está dando a frequência Ou seja, você até pega o sinal Mas você não sabe o que significa Então, principalmente o que está começando Não ajuda em nada Claro, tem como medir isso aqui Os acursores, fazer um cálculo Mas aí é um teste um pouco mais avançado Para você que está começando É interessante ter esse valor E por que ele não está lendo aqui? Porque esse osciloscópio Ele depende Do acionamento correto do trigger Veja onde que está aqui o trigger lateral Está lá em cima Por isso que ele não leu nada Está vendo? A flechinha lá Observe uma outra imagem Que o trigger Está acionado aqui No meio Quer ver? Olha onde que está aqui A flechinha No meio do sinal E aí já passa a ter A informação Isso aqui é uma imagem acelerando o carro A frequência sobe É normal Ela tem que subir Quando acelera o carro Mas enfim Olha só Trigger no meio Leitura sendo feita Em hertz Essa é a dica Essa é a diferença Entre uma ferramenta E outra Você vai fazer esse tipo de teste Às vezes não consegue fazer Fica sofrendo aí Então fica a dica Bacana? Gostou? Clica aqui embaixo Na bandeirinha E salve essa dica E compartilhe com seus amigos Também Com certeza Se não hoje Amanhã ou depois Vai ajudar eles E esse tipo de teste Resolve muita bronca Em diversos tipos de veículos Valeu? Um abraço E esse tipo de teste